Fala pessoal, aqui com vocês Renato Bocabella, diretamente aqui do Estúdio Bocabella. Estou passando aqui para falar para vocês que nessa quarta-feira, às 19h, faremos a nossa transmissão da comunidade Estúdio Bocabella ao vivo. Vocês que gostam de bonsai, querem aprender mais sobre bonsai, vocês vão poder participar da nossa transmissão ao vivo, especialmente nessa quarta-feira, porque a comunidade Estúdio Bocabella abriu. E toda vez que a gente abre a comunidade, a gente coloca essa transmissão aberta ao público. Eu estou aqui dentro do estúdio, a gente estava trabalhando essa jabuticabeira aqui, essa sabará, que é famosa, essa árvore aqui é conhecida aqui no estúdio. Uma baita árvore, um baita bonsai, uma árvore que está comigo há muitos e muitos anos. Mas vocês, essa quarta-feira, vão poder escolher o que vocês querem trabalhar, o que vocês querem tirar de dúvida, o que vocês querem interagir comigo. Então eu estou preparando aqui duas árvores, que vocês podem colocar aí nos comentários, o que vocês querem ver eu trabalhando junto com vocês. Nessas duas árvores, separei aqui um pinheiro, esse pinheiro negro japonês, que é uma planta bem legal, lá do sítio Kajihara, da Dona Rita. E esse Itoigau aqui, que está atrás de mim, que era lá do seu Hidaka. Era uma planta do Hidaka-san, ele que fez esse material. Então a gente tem ali um pinheiro negro e um Juniper Itoigau, que vocês vão poder, nos comentários, escolher o que vocês querem colocar, o que vocês querem ver de trabalho nessa quarta-feira, exclusivamente, ao vivo, diretamente para todos vocês. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês querem ver eu trabalhando, interagindo aqui com o nosso grupo, com a nossa equipe, eu, Guilherme Garzon, Maurício Vieira. Estaremos ao vivo nessa quarta-feira, trabalhando a planta que vocês vão escolher. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até quarta-feira, 19 horas, aqui no YouTube. Até mais! Tchau, tchau!